Uma das coisas que roubam o sono, que tira a paz, é a culpa, às vezes o pecado. Esse Deus está entrando agora na sua casa, aí no hospital onde você está, talvez no seu trabalho, para dizer que Ele tem perdão para te dar. E o perdão do Senhor é sublime. E o perdão do Senhor é sublime. Andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por Ele, sentiu compaixão. A rosa murchado e sangrando, esvaiando em dor. Perdendo a cor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou. E quem a feriu, concedeu perdão. Agora, seu sangue vertendo, caindo no chão. Três dias morrendo. Três dias morrendo. De novo. De novo. De novo. Ele vive a plantar o grande jardim. Se você quiser, será uma flor. De novo. 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 De novo.